Olá, alunos! Estamos de volta com a resolução de mais uma questão de informática, então vamos lá, atento à questão. E a leitura, é claro. Assinale a alternativa que preenche correta, respectivamente, as lacunas do enunciado. Na imagem a seguir, que mostra um e-mail sendo preparado para envio, pode-se perceber que existem arquivos... Pode-se perceber que existem tantos arquivos anexados, tantos endereços de e-mail de remetente e tantos endereços de e-mail de destinatários. Quer dizer, é uma quantificação. Temos que saber aqui quantos arquivos anexados, quantos remetentes e também quantos e-mails de destinatários. Observa, cuida, porque aqui tem que observar precisamente o que a questão pediu. Nessa primeira lacuna indicada, vamos indicar aqui para vocês, observa comigo. Ele pede quantos anexos. Ele diz ali, pode-se perceber que existem tantos arquivos anexados. E olhando a imagem que é mostrada, na própria imagem já diz dois anexos, 40,5 kilobytes, onde o anexo A tem 39,9 kilobytes e o anexo B tem 567 bytes, que é aproximadamente 0,5 kilobytes. Então, se a gente pegar ali 39,9 kilobytes mais aproximadamente 0,5 ou 0,6 kilobytes, que é a mesma coisa que 567 bytes, nós vamos ter ali o valor que ele diz, dois anexos, dando um total de 40,5 kilobytes. Mas a própria imagem já diz, são dois anexos. O anexo A, que é um arquivo, e o anexo B, que é outro arquivo. Então, a primeira lacuna, sem dúvida nenhuma, nós vamos preencher com dois, dois arquivos anexados, ok? Bem, aí ele diz, tantos endereços de e-mail de remetente. Observa, onde é a indicação de e-mail de remetente? É no item D. Quando nós usamos um sistema de e-mail para saber onde é o remetente, é o item D, dois pontos. Porque para, dois pontos, são os destinatários. Mas aí alguém me diria, professor, mas é que ali no item para, tem um determinado momento que diz destino, arroba end.com, depois diz para remetente, dois, arroba remetente, bom. Mesmo que aquele para tenha dito ali, aquilo ali é o endereço de e-mail. Remetente mesmo é quem está listado no item D. Então, ali onde diz D, dois pontos, onde eu estou destacando, remetente, arroba remetente.com, indica que nós só temos um, um endereço de remetente. Vamos marcar ali só um. Aquele outro que está aparecendo escrito remetente lá, está no item para. E quem está listado em para é destinatário. Ali foi só uma sacanagem que ele fez na prova para confundir. Então, remetente mesmo, só existe um endereço de e-mail remetente. Porque onde está o item remetente? No item D. E aí ele pede por final ali, e tantos, tantos endereços de destinatários. Bem, destinatário tem três, porque todos que estão listados no item para, como destino, arroba end.com, depois ali remetente2, arroba remetente.com, depois leitor5, arroba textos.com.br, esses três são destinatários desse e-mail. Mesmo que ali esteja escrito remetente, porque ali é o endereço de e-mail. Não importa o que esteja no endereço de e-mail, o fato é que quem está listado em para, para esta mensagem de e-mail, é considerado destinatário. Então, nós temos três destinatários aqui, vamos preencher aquela lacuna com três. Então, ficou assim, são dois anexos, como a questão mostrava, só tem um endereço de remetente, que é quem está listado em D, e tem três endereços de destinatário, que são os listados em para. A resposta aqui, então, é a letra B de Brasil, observa, letra B de Brasil, como eu estou destacando aqui na imagem, 2, 1 e 3, como a gente acabou de observar, respectivamente. Sem dúvida nenhuma, letra B de Brasil é a resposta para essa questão. Ok, pessoal, questão interessante sobre remetente, anexo e também destinatários de mensagens de e-mail. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos! Transcrição e Legendas Pedro Negri